O que é o Rio de Janeiro? Ele dizer que era preciso que o povo apelasse a Deus Para ver se chovia menos Esse mesmo governo, companheiros e companheiras Goza nesse momento da aprovação, do apoio Da ampla maioria da classe trabalhadora brasileira Mostrar aos trabalhadores, às trabalhadoras, à juventude desse país A verdadeira natureza do governo Lula É uma primeira tarefa fundamental Para todos nós E não é verdade Que a única coisa possível de ser feita no país é que o Lula está fazendo Quando começou ou se abateu sobre o Brasil As primeiras consequências da crise Lula não disse para os banqueiros Apelar para Deus para ver se Deus evitava a falência deles Ele pegou 370 bilhões de reais De recursos públicos E deu para os banqueiros Deu para os grandes empresários Para salvá-los da falência Essa é a verdadeira natureza desse governo Vocês devem ter visto também nessa semana Quanto dinheiro, quanto recurso O governo federal destinou ao Rio de Janeiro Para socorrer a população neste momento Foram 200 milhões de reais, companheiros e companheiras 200 milhões de reais Isso significa 1.850 vezes menos Do que ele deu para meia dúzia de banqueiros No final de 2008 Se o Lula consegue convencer o povo desse país Que a única forma de governar é essa Com os patrões Não há solução para os problemas Que afetam a vida do nosso povo Porque o debate que nós temos que fazer Com os trabalhadores e trabalhadoras desse país Com a juventude brasileira É que há outra forma de governar sim Há outra forma de organizar a nossa sociedade sim Há outra forma de se aplicar os recursos Que o nosso país tem E a riqueza que é produzida pelo nosso trabalho Nós vivemos num país que pode sim Asegurar emprego e salário digno para todos Nós vivemos sim num país que pode garantir Moradia, saúde, educação, transporte, água, saneamento Para que todos e todas que vivem nesse país Possam ter uma vida digna Nós vivemos num país, companheiros e companheiras Que tem terras próprias para agricultura Que pode garantir alimento para toda a população brasileira E metade da América Latina E não faz porque as terras são utilizadas pelo agronegócio Para produzir soja Para vender para a Europa Para virar ração de gado E eles produzem soja para vender para a Europa Porque dá mais lucro Do que produzir alimento para o povo brasileiro E morrem no Brasil 40, 50 mil crianças de fome todo ano Nesse país É preciso fazer com que toda a riqueza Produzida pelo trabalho humano no Brasil Seja utilizada em primeiro lugar Para atender a necessidade das pessoas E não para estar a serviço do lucro das empresas e dos bancos Para isso é preciso colocar Sobre o controle do Estado e dos trabalhadores O sistema financeiro As grandes indústrias As terras Reestatizar as empresas que foram privatizadas Arrancar o patrimônio que nós temos hoje E que é controlado pelas multinacionais Trazer-os para o controle da população brasileira Do povo, da classe trabalhadora brasileira Isso é o que significa concretamente a defesa De um programa socialista para o nosso país Para que essas transformações de fato Ocorram no nosso país Não há outra alternativa Que não a classe trabalhadora Assumir o governo do país Assumir o poder do país E desde o governo Reorganizar a nossa sociedade de conjunto A estrutura econômica A estrutura política e social desse país Para que a gente possa iniciar uma transição A uma sociedade socialista Sem que os trabalhadores governem E não com os patrões como o que é o Lula Mas contra os patrões Não há solução para os problemas Que afligem a vida do nosso povo É fundamental Que a esquerda brasileira Apresente uma candidatura Que faça não só o combate ao Lula E a sua candidata que é a Dilma Rousseff Que pretende dar continuidade a esse governo Também para dar combate à direita tradicional O povo brasileiro já sofreu muito Com o governo FHC Não precisa de mais o governo Serra Nós acreditamos Companheiros e companheiras Que a melhor forma Que a esquerda socialista brasileira teria Para fazer frente A esse desafio Era a constituição De uma frente classista Socialista Que pudesse unificar A PSTU O PSOL O PSB Na apresentação de uma única candidatura Que unindo as forças Dos nossos partidos Tivesse melhores condições De fazer frente a esse desafio Por isso o PSTU Desde o ano passado Defendeu A constituição dessa frente Procurou os partidos Para debatê-la Discutiu Esse tema Com os dirigentes E ativistas Dos movimentos Sociais do nosso país Em vários estados Mas infelizmente Essa frente Não pôde se constituir Não pôde se constituir Em primeiro lugar Porque nós não conseguimos Com o PSOL Em particular Nos colocarmos em acordo Em torno Ao programa Que nós defenderíamos Nas eleições Só tem sentido A apresentação De uma candidatura Da esquerda socialista No processo eleitoral Para defender Um programa socialista Que aponte Para as transformações Estruturais Que precisam ser feitas No Brasil Para que o povo Possa ter uma vida digna Mas nós não tivemos Acordo com os companheiros Nesse tema Que aparentemente É bastante simples Há uma série De setores no PSOL Que insistem A partir do argumento De que é preciso Apresentar propostas Que dialoguem melhor Com a população Que não assuste o eleitor Acabam chegando No ponto Que é a defesa Daquilo que eles chamam De programa democrático Popular Esse é o caminho Que o PT optou Há vários anos atrás E nós já sabemos Onde esse caminho vai dar Não que o PSTU Não queira o voto Agora O que o PSTU Não tem nenhuma disposição É de trocar A defesa das nossas ideias Para eleger Meia dúzia 50 ou 150 deputados Não é esse o sentido Da nossa participação No processo eleitoral Nós não tivemos Sequer Condições de resolver Com o pessoal Até esse momento O problema do financiamento Das candidaturas Que vem se arrastando Desde 2008 Quando esse partido Aceitou o financiamento De uma grande empresa Da Gerdau Lá no Rio Grande do Sul Depois de dois anos De discussão Até esse momento Nós não temos Uma adição categórica Desse partido Que diga Que não vai se receber Dinheiro de empresas Na campanha eleitoral Para nós Isso é um divisor de águas Não há como Ser independente Da burguesia Sendo financiado por ela Quem paga Manda nesse país Nós vamos fazer Uma campanha Que seguramente Não vai ter Nem base De comparação Com as campanhas Que Dilma Vai fazer Que Serra Vão fazer Porque são Campanhas milionárias Quem vai financiar A campanha No PSTU São os trabalhadores São as trabalhadoras E todos nós Ganhamos pouco Ninguém tem milhões Para dar para ninguém Fazer campanha eleitoral Mas vai ser Com muito orgulho Que nós vamos Fazer uma campanha Que só tem compromisso Com a classe trabalhadora Vocês aqui no Rio de Janeiro Seguramente acompanharam melhor No final da semana passada As conferências que houve Aqui no Rio do PSOL De Guasco Porque houve uma conferência Que aprovou o nome Do Plínio De Arruda Sampaio Como candidato A presidente do PSOL E houve uma outra conferência Dizem que não vão Recorrer à justiça Mas tampouco vão fazer Campanha para o Plínio De Arruda Sampaio É uma expressão Companheiros e companheiras Da fragmentação Da esquerda socialista brasileira Que não faz bem a ninguém Nós lamentamos Que as coisas cheguem Ao ponto que chegaram Não foi por falta de debate Os companheiros fizeram Uma opção De organizar um partido Que tem como objetivo Fundamentalmente Disputar as eleições E que funciona Como qualquer partido eleitoral O resultado É isso que está aí Um partido Que não conseguiu Sequer Unificar O conjunto do partido Para apoiar o seu candidato Obviamente Não tem condições De liderar Como querem Uma frente de esquerda Com os outros partidos Apoiando uma candidatura Que sequer apoiada Pelo seu próprio partido Não vai haver Portanto Nessas condições A frente de esquerda Que nós queríamos Que ocorresse Para que nós Tivéssemos melhores condições Para enfrentar Esse desafio O dever De apresentar Uma alternativa De classe Socialista Para a classe Trabalhadora brasileira Nesse processo eleitoral É sim Em primeiro lugar Dos partidos Em particular Do nosso partido Que defende As bandeiras do socialismo Mas é também Uma tarefa De cada militante De cada companheiro Cada companheira Que dirige um sindicato Que ativista Na luta sindical Dos movimentos populares Da juventude De todos e todas Aqueles e aquelas Que acreditam Na necessidade De uma transformação Socialista No nosso país De cada Wort Si Com O Als O Obrigado.